Oi, 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 olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje pessoal, eu resolvi vir gravar um tour pela minha sala. Sim, como vocês sabem, eu comprei algumas peças aqui para a sala e resolvi vir mostrar-vos como é que ficou então. Então, sem mais conversas, bora lá para o vídeo. Então pessoal, estamos aqui na minha sala e eu resolvi então vir mostrar-vos como é que ela ficou. Esta é a visão geral da minha sala e eu se calhar vou começar a mostrar-vos por aqui. Então, aqui na minha sala, nós mudamos para cá, como vocês sabem, o ano passado compramos aqui o apartamento e a gente já tinha alguns móveis nossos. No caso, tínhamos a mesa e as cadeiras. As cadeiras e também tínhamos o outro sofá. As cadeiras e o sofá eu mandei estufá-los porque eles já estavam a ficar bastante descascadinhos e então as cadeiras ficaram bem. O sofá, não gostei dos acabamentos, mas as cadeiras ficaram conforme estavam, por isso mantivemos as cadeiras. Temos esta mesa também, desde sempre. que ela é da loja Jome e as cadeiras também são da loja Jome. É uma mesa muito boa, ela é muito bonita e aqui a parte de baixo tem esta madeira maciça que dá assim um efeito muito engraçado à mesa. E esta mesa já temos há cerca de 5 anos e as cadeiras. E depois, para quem dizia que eu não tinha plantinhas na sala, eu tenho esta plantinha já há alguns anos porque ela está cada dia maior. E eu gosto muito de plantas, pessoal. E esta aqui já tinha aqui então e depois tenho outra ali ao fundo. Depois, continuando aqui, temos este armário aqui a servir de aparador. Apesar que eu aqui na sala arrependi-me um bocado de comprar este armário porque, apesar de ele ser um bom auxiliar meu da cozinha, que a minha cozinha é pequena e eu posso guardar imensa coisa dentro dele, mas aqui, como vocês veem, a sala não é muito grande. E então, às vezes, atranca um bocadinho aqui o espaço. Então, temos aqui também este candeeiro aqui. Este candeeiro eu comprei no Aki, na altura. Acho que foi em Guimarães que eu comprei este candeeiro. Depois, tenho aqui também. Então, continuando aqui, tenho estas duas decorações aqui, que elas têm espelho. São muito bonitas, foi a minha irmã que me deu no meu aniversário já há alguns anos. Tenho este candeeiro aqui, este candeeiro aqui de mesa, que ele é igual ao candeeiro ali de cima. E eu comprei na La Rue Amaralá também os dois, ok? Depois, ainda aqui, da decoração da mesa, tenho este centro aqui, que comprei na IKEA. Já tem bastantes anos até, acho que julgo com uns sete anos que ele já tem também. Foi na altura que viemos para cá, do Brasil. Depois da IKEA, o móvel também ali, branco, o aparador, é da IKEA. Ele é modular, dá para vocês fazerem dois, três, como vocês quiserem. Ou mesmo individual, na altura quis assim. Aqui, estes dois móveis aqui também são da IKEA. Este aqui, da esquerda, deram-me. E, entretanto, tenho que o pintar. Já comprei a tinta para o pintar. E ele é ótimo para guardarem almofadas, para guardar mantas. Ou mesmo até os brinquedos das crianças. Revistas, por exemplo. Para mim, neste momento, serve para guardar as mantas do sofá. Depois, também tenho este móvel aqui, que também é da IKEA, que é um móvel de TV. Neste momento, temos aqui a Playstation e a box da televisão, basicamente. E a internet fica ali em cima, por causa do sinal, para ser o maior sinal. E tenho aqui esta decoraçãozinha home, com velinhas. Eu adoro velas, pessoal. Eu nem sei, de uns tempos por acaso, eu tenho deixado um bocado disso de velas. Mas eu sempre gostei bastante. E depois, aqui, em cima, temos a TV. A nossa TV. Resolvi colocá-la na parede. Porque achei que era um bocado perigoso ela estar pousada no móvel. Antes ela estava pousada no móvel, mas achei um bocado perigoso por causa da Leonor, que estava sempre a tocar nela e qualquer hora podia cair em cima dela. Depois, continuando aqui, tenho mais uma plantinha. Para quem diz que eu tenho poucas plantinhas, elas estão um bocadinho escondidas. Mas tenho aqui uma plantinha. Tenho mais uma velinha ali, que eu adoro. E depois, tenho aqui aquela poltrona que eu comprei na Jinsk. Aqui há uns tempos atrás. Que ela estava num preço fantástico. Estava a 179 euros. E ela era de 300 e alguma coisa. Ela é um cadeirão bastante grande. Muito confortável. Tenho aqui estas almofadas que também comprei lá. E esta mantinha aqui, vocês já devem ter visto, esta manta na IKEA. Eu acho super simples, mas é muito gira. E faz imensa falta aqui na sala, porque normalmente eu até coloco ali no sofá. Estou até a pensar em comprar mais uma. Porque ela é um cinza básico e não solta pelo. E eu, por acaso, gosto muito dela. Depois, voltando aqui para aqui, para este lado do sofá. Como vocês viram, eu comprei o sofá. Sobre o sofá, pessoal. Eu resolvi vender o meu sofá. Porque ele já estava muito descascado. E entretanto, depois mandámos estufar. O sofá veio. Não estava em condições. Não ficou bonito como estava antes os acabamentos. Então, eu resolvi vendê-lo. E então, ficamos sem sofá. Tivemos que comprar outro sofá. E aqui está o sofá novo. Este sofá, comprámos na sofá de zona. Nós vimos várias lojas. Como vocês já viram aí o vídeo da compra do sofá. Vimos em várias lojas. Mas havia sempre alguma coisa que eu não gostava. Estávamos ainda a ponderar. Colocar aqui um sofá de três e de dois lugares. Uma vez que a sala não é assim muito grande. Estava a pensar a colocar um de dois lugares ali. E um de três lugares aqui deste lado. Só que todos aqueles que eu via eram muito simples. Eram muito básicos. E ficava a aparecer a casa da avózinha. E eu não gostava. Então, resolvi. Optámos, como eu já tinha comprado ali o cadeirão. De também comprarmos a chais longa como tínhamos o anterior. No entanto, resolvi meter a chais longa ali daquele lado. E estas aqui é um sofá retrátil. Quem viu o vídeo já percebeu. Que dá para puxar. Dá para puxar aqui. Tudo à frente. Vou tentar aqui puxar para vocês. Puxar as minhas ao vivo. Consigo puxá-lo todo. E há quem me tenha dito. Ah, por que é que não põe o tapete debaixo do sofá? É porque quando eu puxo todo, o tapete já fica debaixo do sofá. Então, o sofá fica assim. Gigante. Fica enorme. Eu adoro esta opção de a gente poder puxar o sofá e ficar assim grande. Fica incrível. E depois, também aqui embaixo da chais longa, tem uma box gigante. Para colocarmos todo o tipo de mantas e o que a gente quiser colocar. Que eu achei incrível. E depois ali também, os encostos da cabeça dá para regular também. Puxar para a frente ou para trás, como a gente quiser. E fica aqui um mega sofá. Muito, muito grande. Além de mais, ele é super confortável. Porque é este tecido assim, meio avoludado. Então, como vocês verem, fica um mega sofá. Fica muito grande. Dá para a gente se esticar à vontade. E eu estava um bocado reticente com este tecido do sofá. Que ele é este tecido assim, mais avoludado. E eu estava com um bocado de receio. Porquê? Porque comei a volta às crianças, andam sempre a comer alguma coisa aqui no sofá. E ou bolachas, ou às vezes vem da cozinha com as mãos sujas. E podem popular aqui e estragar. O que é que eu fiz? Nós fizemos um tratamento de impermeabilização do sofá. É um bocadinho caro, pessoal. Mas compensa. Aproveitei e fiz a impermeabilização ali do cadeirão também. Vem uma empresa aqui com um produto. E aquilo é super rápido. Fazem a impermeabilização do sofá super rápida. E compensa bastante. Porque depois, para limpar, tem uma garantia de 10 anos. E depois, para limpar, se ficar alguma coisa suja, a empresa vem aqui. E eles mesmos limpam com os produtos deles e com as máquinas deles. Então, o tratamento que eu vos disse, ele não muda o aspecto do sofá, não muda a textura do sofá. E pode ser feito em qualquer tipo de tecido. E até pode ser feito também em tapetes. Nos tapetes eu não fiz impermeabilização. E os tapetes, como eu vos tinha mostrado, também são novos. Os tapetes que eu tinha aqui já tinham alguns anos. Tinha sido a minha irmã que me os deu. E eu estava ansiosa quando me dei aqui para casa para poder comprar uns tapetes novos. Como vocês sabem, a gente não pode fazer tudo ao mesmo tempo, não é? Porque compramos casa e é um gasto bastante grande. Então, aos pouquinhos, vamos fazendo as coisas. Então, resolvi comprar também os tapetes, uma vez que era um investimento ainda grande. Já que comprei o sofá, fazer logo esse investimento de uma vez e já ficar. Comprei este aqui, que este era a medida do meu antigo, que ficava ali debaixo da mesa. Só que como o sofá era muito grande e eu queria também que ficasse mais aconchegado aqui, resolvi então comprar este tapete um bocadinho maior. Que fica aqui bem centrado com a televisão e com o móvel da TV. E depois ali para debaixo da mesa. Nós tínhamos sempre o problema de quando puxávamos estas cadeiras. Como elas têm uma base assim muito grande, quando a gente puxava as cadeiras ficavam sempre as cadeiras fora do tapete. E então, desta vez, eu resolvi comprar um bocadinho maior. Porque meia volta as cadeiras não ficam assim. Ponho duas no meio e uma em cada ponta, por exemplo. Então, quando se puxa as cadeiras elas ficavam sempre fora. E assim já não fica. Já ficam mais bem centradinhas as cadeiras. E depois para acabar aqui a sal, tenho aqui as minhas cortinas. As minhas cortinas são em cinzento. Assim, num tecido mais grosso. Pretendo colocar cortinas por medida. Mas como vocês sabem, é outro investimento gigante. Neste momento tenho estas aqui. Na casa toda, são todas iguais, em cinza. E não escurece demais a sala porque de fora não dá para ver para dentro. Mas eu consigo ver para fora, tranquilamente. E dá claridade à sala, ok? E eu gosto da sala assim nestes tons de cinzento e preto. E com alguns apontamentos em branco. Esqueci-me de vos mostrar ali ao fundo. Em cima tenho uma grelha de luzes. E ali ao fundo tenho aqui estes quadrinhos que são das fotografias das crianças. Agora tenho que comprar mais um. Não sei onde é que eu vou pôr. Como é que eu vou fazer. Que é as fotografias dos meninos. Estes quadrinhos que vocês encontram na IKEA. São super baratinhos. E tem aqui algumas fotos importantes. Que eu tirei dos meninos quando eram pequeninos. E à medida que foram crescendo também. Agora falta as do Gabi. E para Leonor também. Tenho que comprar mais um quadro para pôr as fotozinhas que tenho tirado deles também. E então pessoal, este foi o vídeo do tour pela minha sala. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dicas como é que eu posso organizar melhor a sala. Ou alguma coisa que vocês achem que fique melhor. Não hesitem. Escrevam aqui nos comentários. Eu vou adorar saber. E por hoje foi tudo. Já sabem. Fiquem bem. Cuidem-se. Tchau, tchau. E até ao próximo vídeo.